Oi gente, eu sou a Lulamper e espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos fazer esse modelinho de máscara. Os moldes, eu estou disponibilizando G e M. Está aqui abaixo o link em PDF. Vocês vão imprimir do tamanho natural. Também está o link do vídeo que está aqui no meu canal. Aqui abaixo está o link. Onde vocês vão assistir a aula do passo a passo do molde. Eu ensino a fazer tudo direitinho. E quem tiver interesse em participar do grupo Lulamper Moldes, é onde eu deixo as fotos dos moldes, das peças que eu faço. Se inscreva no meu canal. Acesse o link que também está aqui abaixo. Peça participação que eu aprovo com muito prazer. Mas não esqueça de se inscrever no canal para participar desse grupo. Já tem mais de 42 mil pessoas lá. Também me sigam no Instagram, que eu gosto de ficar muito grata. Muito obrigada pelo carinho de vocês, por estarem aqui comigo. E vocês, meus seguidores, um grande beijo. Se cuidem. E vamos começar. Gente, no vídeo anterior, que está aqui na descrição do vídeo, logo aqui abaixo, nós fizemos essa máscara. E fizemos também o passo a passo do molde. Ou seja, eu ensino a fazer o molde. Tá? E esse molde que nós vamos usar é o mesmo dessa máscara. Que a foto, inclusive, está assim, ó. Com essa cor. A foto no vídeo. Então, é o mesmo molde, tá? Inclusive, eu coloquei o nome o nome dessa máscara. Dois em um. Por quê? Você vai fazer dois modelos com apenas um molde. Tá? Então, o molde, o passo a passo do molde está aqui. E nessa aqui também vai ficar disponível em PDF aqui na descrição do vídeo que está o link. Vocês vão conseguir quem quiser imprimir em PDF. Como está também nessa aqui. Nesse vídeo. Tá? Disponível em PDF. Eu ensino a fazer, mas disponibilizei também em PDF. Ok? Então, eu estou fazendo aqui o G usando o tamanho G, né? Eu falei, porque é o meu tamanho, é o tamanho do meu rosto. E usando o tricolinho de algodão. Tá aqui. Vocês vão pegar o molde. Tá aqui, ó. Aqui está a dobra do tecido. É igual eu ensinei no outro vídeo. A mesma coisa. Vai colocar e cortar do mesmo tamanho. Tá? Quanto a questão de diminuir ou aumentar, alguma coisa assim, porque ele está disponível em PDF tamanho M e G. E as informações vocês vão ver no passo a passo no vídeo anterior, tá? Cortei duas peças. Aqui, ó. Uma, dois. Vamos precisar de dois elásticos. Eu estou usando o número seis. Vocês vão cortar duas peças vinte e um centímetros. Ok? Vamos fazer o elástico regulável. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma costura. Observe que essa aqui do vídeo anterior, ela foi feita com as pregas. Essa aqui nós vamos franzir aqui no meio. Olha, eu vou fazer uma costura, eu vou regular minha máquina no quatro e meio e deixar no zero, que é pra poder franzir, pra linha ficar bem soltinha. E vou passar uma costura de uma ponta a outra. Dessa aberturinha aqui, ó. Tá? Vou fazer isso nas duas peças e vou franzir até chegar a cinco centímetros e meio. Eu vou mostrar pra vocês. Ok? Aqui, ó. Franzir, tá? Tá aqui a linha que eu puxei, né? Eu dei um nozinho desse lado e puxei desse outro e fui franzindo e deixo o franzido uniforme. Vocês não vão franzir um lado e deixar mais franzido do que o outro. É uniforme. E deixar tudo bem certinho, tá? Na mesma proporção. Aí, eu medi, olha, dessa partezinha aqui da onde tem o cortezinho pra cá. Eu medi cinco centímetros e meio. Tá? Foi aí que eu dei o nozinho pra não soltar. Ou seja, só é franzir aqui e deixar cinco centímetros e meio. Depois que fez isso, deixa eu cortar aqui a linha. Eu vou... Olha, eu tô fazendo aqui, vou costurar do lado avesso do tecido. Aí, só é trazer essas pontinhas aqui, olha, pra cá e passar um pezinho de máquina. aí faz assim, ó. Abre a costurinha aqui. Quem já fez a do outro vídeo vai ser mais fácil, né? Porque é fácil, na verdade, isso aqui é mais fácil do que a outra, né? Pra fazer. Olha, fica assim. Só é passar uma costurinha aqui, pezinho de máquina, tomando cuidado com esse cantinho, passei um pezinho de máquina bem juntinho, né? Em toda a parte. Até aqui, olha. Passa uma costurinha. Eu já fiz nessa aqui. Olha. Passei. Prendi. e passei o pezinho de máquina. Fica assim. Aí, nós vamos cortar exatamente por essa parte aqui, ó. Do mesmo tamanho. Corta só o excesso aqui dessa parte que nós franzimos. Pronto. Aí, vai ficar assim. Fazer a mesma coisa aqui. Depois que fez isso, olha, vai ficar assim. Isso é muito simples, gente. Só é franzir e passar o pezinho de máquina. Olha, fica dessa forma. Aqui, ó. Tá? Igual como ficou aqui, ó. Olha aí. Tá? Então, depois que fez tudo isso, né? Depois eu vou, olha, eu vou costurar aqui e fazer a mesma coisa, né? Passar o pezinho e cortar o excesso. Aí, nós vamos colocar, olha, aqui tá o meio, é a parte de cima. Aqui tá o meio. Vou colocar direito com direito. Aqui também já marquei o meio. Meio com meio. Aqui é as marcações com marcações. Vou prender aqui. E essa costurinha também, costurinha com costurinha. Aí, prende. Aqui também. Aqui vai prender. Costurinha com costurinha. Vai passar uma costura. Olha, na parte de baixo. Tá? Vem pelo... Fechar apenas uma lateral. Vem por essa lateral. E termina aqui. Essa lateral aqui vai ficar aberta que é por onde nós vamos desvirar, tá? Então, vamos lá. Gente, olha, já costurei, tá? A parte branca. Já coloquei costurinha com costurinha. Agora, vamos fazer essa costura começando, olha, deixando uma lateral aqui e vai ficar aberta, tá? Vamos fazendo um pezinho de máquina bem certinho. Depois que eu fizer esse pezinho de máquina até aqui, ó, essa parte que vai ficar aberta, eu vou desvirar essa peça, tá? E já vou passar a ferro pra mostrar pra vocês, pra gente finalizar, ok? Então, vamos lá. Começa sempre com retrocesso. Pezinho de máquina, pezinho de máquina. Da minha é 0,75. A gente passeia a ferro, fica assim, olha, a parte de dentro e aqui parte de fora, né? O lado direito, tá? Então, eu passei bem a ferro e passei já uma costurinha, gente, né, que eu sempre falo, aquela que fica perto da dobra do tecido, tá? Passei uma costurinha rente aqui embaixo e outra em cima. Não passei nas laterais. Eu aqui, já dobrei, tá? Na hora que eu passei a ferro, olha, dobrei. Agora, nós vamos colocar o elástico. Aqui. Eu vou dobrar um centímetro e meio. É de um centímetro e meio a dois centímetros, tá? Vocês podem dobrar. Mais de dois centímetros, não. Aqui, ó. Eu vou dobrar dos dois lados, né, das duas laterais. Vou passar uma costurinha rente pra prender, né? Depois que eu prender isso aqui, eu vou dar aquele famoso nó, né? Uma por dentro, uma por baixo, outra parte por cima do nó, olha. Aí, eu vou esconder, tá? E a máscara já está pronta. Tá? Eu vou mostrar pra vocês como ficou, eu vou dar as medidas, tá bom? Então, gente, olha, prontinha a máscara. aqui, aqui os elásticos, né? Deixa eu medir pra vocês quanto ficou, tá? Olha, aqui embaixo, 11 centímetros. centímetros. A altura, 15 centímetros. Essa parte aqui, da parte do nariz, né? 11 centímetros e meio. e aqui a largura, 13 centímetros. Tá? Então, eu vou só colocar agora pra vocês verem como ficou, tá? Então, gente, tá aqui a máscara, olha que maravilha. Tá? Então, aproveite bastante, deixe seus comentários, se cuida, um grande beijo e até o próximo vídeo. E aí